Essa é mais uma rua que se encontra totalmente abandonada. Olha só, nada, zero de asfalto durante toda a tua extensão. E ela cruza algumas avenidas importantes aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina. Então, o objetivo meu de mostrar aqui no canal é a situação de abandono que se encontra nas ruas da cidade de Itapuá, Santa Catarina. Uma vez, isso aqui é obrigação da prefeitura em fazer. E depois, claro, cobrar dos proprietários. Isso é um direito da população ter melhoria, ter a infraestrutura da cidade. Porque isso, vamos lembrar, é que valoriza os terrenos, valoriza a cidade. Deixa o sistema de mobilidade mais acessível a todos. Uma vez que nessas condições que se encontra as ruas, os cadeirantes, os deficientes, e tal, tem muita dificuldade na mobilidade. E, infelizmente, a cidade não dá esse benefício para a população. E outra coisa que é muito difícil aqui na cidade é encontrar o nome das ruas. É outra coisa, sim, incrível que a prefeitura não se preocupe com essa situação. As ruas, a maior parte das ruas não tem sequer nome. Você anda vários quarteirões e não encontra uma única parte com o nome da rua. Esse é um bom exemplo. Estamos caminhando já há três ou quatro quarteirões e, infelizmente, não tem o nome da rua. Mas eu vou continuar mostrando para ver se a gente consegue achar o nome desta rua. Que, infelizmente, não tem. Vocês podem estar notando. Já faz quase três minutos que eu estou caminhando e não encontrei nenhuma placa de rua ainda. Na esquina aqui tem uma plaquinha, no qual eu vou mostrar ela para vocês. Então, vamos lá.